Isso, vale a pena, vale a pena. Muito legal. Ótimo. Bom dia. Bom dia, Celso. Opa. Ô, Celso, se tiver alguma falha, então, aí, minha, obviamente, no compartilhamento, aí você tá com isso aí, né? Tranquilo, tá na mão. Mas vamos lá, acho que não vai ser. Quer testar já? É, eu quero. Aparece, hein? Aparece. Acho que eu vou deixar na tela já, ou melhor, né? Acho que é bom pra testar, se eu não tenho aquela falha de modo de apresentação, né? Deixa eu pôr no modo de apresentação. Bom, acho que não vai precisar, acho que vai funcionar. Bom dia. Ô, Pedro, tá bom? Bom dia, Pedro. Bom dia, Budinho. Bom dia, bom dia. Bom dia, Celso. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, David. Tá boa? Tá boa. Bom dia, eu vou começar. Tá, ok. Essa aula talvez fique um pouco mais longa do que de costume, mas como hoje nós não teremos a aula de hemoterapia, porque essa aula aqui é uma aula de hemoterapia, talvez a gente tenha tempo, mas eu espero que não demore muito. Eu vou tentar ficar dentro do prazo. O assunto, então, é refratariedade plaquetária, e a causa não imune de refratariedade plaquetária. Bom, inicialmente a gente sabe que a plaqueta é um fragmento citoplasmático do megacariócito, e essa maturação do megacariócito ocorre no ambiente medular, e aí as próprias plaquetas são liberadas na circulação, onde amadurecem as plaquetas. Elas têm uma meia-vida em torno de sete a dez dias, e elas permanecem esse tempo na circulação, e uma parte dessas plaquetas compõe o pus plênico plaquetário. Portanto, a meia-vida plaquetária é de sete a dez dias. As plaquetas, como eu costumo brincar, que é um termo que os físicos gostam muito, em condições normais de pressão e temperatura, elas circulam sem interagir. Elas circulam no sangue sem interagir com outras células, e, portanto, elas circulam de uma forma inativa. Se houver alguma situação que desencadeie a ativação dessa plaqueta, ela, então, sofre um processo que vai fazer com que ocorra a agregação, principalmente no sítio de lesão endotelial, ou em alguma outra situação que foi desencadeada por algum outro fator ativador desta plaqueta. Talvez os primeiros relatos do uso da transfusão de plaquetas sejam no começo do século passado, e, principalmente, um estudo publicado em 1910 por este indivíduo que, nesse estudo, ele demonstrou a relação entre trombocitopenia e alargamento do tempo de sangramento. Então, essa figura demonstra, nas diferentes linhas, diferentes situações de pacientes com diferentes graus de trombocitopenia, e essa última linha, a linha F, aqui de baixo, mostra o que aconteceu com um paciente trombocitopênico que foi transfundido com sangue total fresco, várias transfusões de sangue total fresco, e esse paciente apresentou uma diminuição do tempo de sangramento, demonstrando, então, talvez pela primeira vez, a utilização de transfusão de plaqueta halogeneica para diminuir sangramento em pacientes trombocitopéricos. Apesar disso ter sido demonstrado no começo do século passado, por volta de 1910, o uso rotineiro da plaqueta para transfusão só foi possível a partir da década de 1960, com o advento das bolsas plásticas. Essas duas figuras mostram a situação da coleta do sangue antes do advento das bolsas plásticas. A esquerda é um frasco, era assim que era colhido o sangue antes do advento, antes da década de 1960, e depois, no começo da década de 1960, com as bolsas plásticas, essas bolsas vinham embaladas numa lata, como aqui demonstrado por essa figura, era como se fosse uma lata de sardinha. Você abria essa lata e as bolsas plásticas estavam aí dentro. Essas duas, tanto o frasco quanto essa lata com bolsa plásticas, eu arrematei num leilão, num congresso nos Estados Unidos. Portanto, são consideradas peças de museu, e eu as tenho na minha estante, na minha sala. Portanto, o uso rotineiro de transfusão de plaqueta só foi possível a partir da década de 1960, e no Brasil ainda mais adiante, na década de 1970. E aí começam a aparecer os primeiros estudos relacionando o uso de transfusão de plaqueta para prevenir ou para tratar sangramento em pacientes trombocitopênicos. Esse talvez seja o primeiro e clássico estudo onde foi avaliado a transfusão de plaqueta em pacientes trombocitopênicos com leucemia mieloide aguda. São dois grupos de pacientes. Na parte de cima, foram 12 pacientes tratados, e desses 12, 5 apresentaram sangramento e os outros não apresentaram. No grupo não tratado com plaqueta, tratado com transfusão de plasma pobre em plaqueta, de 9, 8 apresentaram sangramentos. Então, a partir desse estudo, ficou evidente que a transfusão de plaqueta era eficiente e era útil em pacientes com neoplasia hematológica, com leucemia mieloide aguda, trombocitopênico, no sentido de fazer transfusão profilática para prevenir sangramento nesses pacientes. A partir daí, então, ficou bem definido o uso da transfusão de plaqueta para prevenção ou tratamento de sangramento em pacientes trombocitopênicos, com doenças medulares, com terapias citotóxicas e até pacientes com trombocitopatias. Porém, com o uso frequente da transfusão, também começaram a aparecer as evidências das falhas ou dos eventos adversos relacionados a essa transfusão. Este é um relato onde 25 a 70 dos pacientes politransfundidos, pacientes que recebem várias transfusões, tiveram falha transfusional e esse número chegava até 30 a 50% das transfusões realizadas. E isto demonstra, então, uma falha no tratamento, uma falha na utilização da transfusão de plaqueta para tratar esses pacientes trombocitopênicos. E esta falha foi, então, caracterizada como refratariedade, refratariedade transfusional. Apesar da definição de refratariedade não ser bem caracterizada, o que se aceita é que é um incremento plaquetário pós-transfusional menor do que o esperado. Isto pode ser avaliado de algumas formas. Basicamente, existem três maneiras da gente avaliar se a transfusão de plaqueta foi efetiva. Uma delas é diretamente através do incremento plaquetário, fazendo uma fórmula de contagem pós- menos contagem pré, e aqui são alguns parâmetros de sinalização de refratariedade. Em uma hora, menor do que 10 vezes 10 a nona por litro, ou em 16 a 24 horas também da mesma forma. Uma outra maneira é a porcentagem de recuperação plaquetária, onde nós levamos em consideração nessa equação a volemia do paciente para corrigir esse cálculo, além da contagem plaquetária do produto transfugido. Essa é uma das maneiras, e a maneira mais comum, mais frequente de avaliar essa efetividade transfusional é o que nós chamamos de cálculo do incremento corrigido, que corrige essa avaliação utilizando a superfície corpórea do paciente e também a quantidade de plaqueta transfundida. Via de regra, um CCI menor que 5 ou 5 mil é considerado uma falha transfusional ou uma refratariedade transfusional. Essa é a fórmula do cálculo do CCI, que leva em consideração algumas variáveis, como eu disse, a superfície corpórea e a quantidade de plaqueta transfundida para a correção dessa equação para a avaliação da efetividade transfusional. Esse é um outro estudo que foi avaliado e que foi feito em pacientes com neoplasias e pacientes críticos em unidade de terapia intensiva para tratamento de transfusão profilática, periprocedimento invasivo ou terapêutico. E vejam que aqui eles utilizaram um CCI de 7, alguns estudos apresentam esse cálculo de 7, mas que nesse grupo de pacientes, 54,6% deles tiveram um cálculo do incremento corrigido menor que 7. Portanto, uma taxa de refratariedade ou de inefetividade transfusional bastante elevada nesse grupo de pacientes. Esse é um estudo que talvez tenha sido o divisor de água em relação à avaliação da refratariedade plaquetária transfusional. Porque esse estudo avaliou o seguinte, ele avaliou o desenvolvimento de haloimunização e de refratariedade clínica em pacientes politransfundidos. E daqui surgiram alguns conceitos importantes. Foram avaliados aproximadamente 1.300 pacientes, 8.000 transfusões, com um segmento de 18 dias. E a avaliação de haloimunização para antígeno HLA, principalmente, foi feita através do uso do painel de reatividade de anticorpos HLA. E esse teste, quando apresenta uma taxa maior que 20%, é considerado que existe um aumento de reatividade a um painel de anticorpos, a um painel de antígenos, e isso caracteriza a presença de anticorpos ou a presença de haloimunização. E a refratariedade clínica, independente dessa avaliação de haloimunização, com um CCI de até 4 horas menor que 5. E os resultados são interessantes, 5% só desses pacientes apresentaram haloimunização, ou seja, o aumento da reatividade de anticorpos a um painel. 14% deles foram refratários com um CCI menor que 5 mil e a refratariedade haloimune foi só de 1,1%. Ou seja, 23% dos pacientes haloimunizados ficaram refratários. Portanto, este é um conceito importante, porque existe uma ideia, ou pelo menos isso é muito difundido, que quando a gente tem um CCI menor que 5 mil em primeira hora, isto é sugestivo de haloimunização, de refratariedade haloimune, o que não é verdadeiro demonstrado aqui por este estudo. Portanto, existe um risco de associar dois CCIs menores, menor de 4 horas baixos, menor de 5 mil, como preditor de refratariedade imune. Este é um outro estudo também que demonstrou a mesma evidência que este estudo anterior, ou seja, foram pacientes considerados refratários ou com um CCI menor que 5 mil, receberam transfusão ou de plaquetas com prova cruzada, foram utilizadas plaquetas, foram feitas prova cruzadas para transfusão de plaquetas, ou receberam também plaquetas HLA compatíveis. E vejam que o CCI de primeira hora não houve diferença estatística com o grupo controle. Portanto, esse estudo demonstrou também que existem fatores clínicos que na maioria das vezes se sobrepõem aos fatores imunológicos de compatibilidade transfusional nesses pacientes que apresentam refratariedade. E quais são os principais fatores relacionados a essa refratariedade não imunológica? Esse estudo fez uma demonstração de alguns desses fatores e classificou-os como fatores relacionados ao paciente, que fizeram com que houvesse uma diminuição no intervalo entre transfusão entre transfusões desses pacientes. E todos ou quase a maioria desses aqui desses fatores foram estatisticamente significantes comparados em relação à diminuição do intervalo de transfusão como mulheres com mais de duas gestações uso de heparina sangramento algumas drogas como anfutericina de febre infecção sequência transfusional e por aí vai. Então esses são alguns fatores que demonstraram um menor intervalo entre transfusões em pacientes transfundidos e politransfundidos. E em relação ao produto transfundido e aqui diferentemente um aumento do tempo para outra transfusão nós tivemos o tempo de estoque plaquetário plaquetas estocadas com mais de 48 horas tiveram um aumento no tempo do intervalo entre as transfusões portanto o uso de plaquetas mais recentes elas sem dúvida tem uma relação com uma melhor eficiência plaquetária e também da mesma forma o aumento da dose também tem esse efeito de aumentar o intervalo entre transfusões o que caracteriza uma melhor resposta transfusional nessa situação. Esse estudo então fez uma avaliação de aproximadamente 350 pacientes em relação às causas de refratariedade. Então vejam que 82,3% das causas foram consideradas como não imunes só em torno de 5% foram consideradas causas imunes e alguns pacientes em torno de 12% desse grupo apresentavam causas imunes e não imunes de refratariedade transfusional. Muito bem então quando nós estamos esse é um algoritmo que apesar de confuso eu vou tentar mostrar de forma mais objetiva como a gente pode avaliar essa situação para tentar entender ou pelo menos para tentar fazer o diagnóstico de causa imune ou causa não imune em relação à refratariedade transfusional. Sempre que houver a suspeita de uma refratariedade ou de uma inefetividade transfusional é importante que a gente veja isso em dois eventos consecutivos utilizando plaquetas ABO compatíveis. Se houver nessa situação um incremento menor do que 5 mil por duas vezes então a gente deve investigar algumas causas. A primeira então nessa situação um incremento inadequado por duas transfusões consecutivas nós devemos fazer a investigação de causas imunes e a melhor maneira para a gente fazer ou a maneira para se fazer isso é fazer o teste chamado PRA que é o Panel Reactive Antibodies ou seja a gente tem que avaliar o grau de reatividade contra um painel de antígenos HLA e como nós já demonstramos anteriormente um painel de reatividade maior que 20% é considerado como aloimunização ou causa imune mas um painel de reatividade menor que 20% ele não deve ser considerado como causa imune e causas não imunes então devem ser consideradas. é importante a gente ressaltar que esse paciente refratário além da dificuldade em ter efetividade da transfusão e o risco que esse paciente tem de sangramento dos importantes ou da vigência de sangramento importante de não resolução desse sangramento é também o custo que esse paciente tem ao sistema de saúde então esse é um estudo interessante que avaliou o custo desses pacientes refratários em relação à média de uso de plaqueta vejam que o grupo de pacientes refratários desse estudo teve 20,6 transfusões contra 2,8 transfusões no grupo de pacientes não refratários em relação ao custo de internação hospitalar o paciente refratário teve um custo nesse grupo de estudo de 100 mil dólares contra 37 mil do paciente não refratário esse custo também é da mesma forma maior em relação à utilização de hemocomponente por óbvio e o tempo de internação desse paciente também foi maior do que no grupo de pacientes não refratários portanto o custo desse paciente para o sistema de saúde também é bastante elevado e muito relevante bom agora falando então das causas de trombostopenia ou de refratariedade transfusional não imunes primeiro eu vou fazer algumas considerações sobre a trombostopenia induzida por droga apesar dessa situação ela contempla tanto causas imunes como não imunes mas é uma situação que deve ser considerada a parte das causas imunes e das causas não imunes e sem dúvida nenhuma é um capítulo a parte nessa discussão de trombostopenia mas nós podemos ter as seguintes situações em relação a trombostopenia associada à droga ou ela pode ser de origem central ou seja ela pode agir na proliferação da célula ou seja na celularidade na medula ou ainda ela pode agir no ambiente medular na maturação do megacariócito e além disso fora do ambiente medular ela pode ela pode também já em relação à proplaqueta na circulação diminuir a liberação dessa ou a produção dessas plaquetas pelo megacariócito a produção de proplaqueta ou ela pode ainda estimular a apoptose dessas plaquetas liberadas na circulação portanto os mecanismos de ação de drogas em relação à trombostopenia são diferentes como nós mostramos aqui nesta figura em relação à destruição periférica a gente pode ter então destruição autoimune imune por drogas e ainda existe também a destruição periférica que não é imune que por exemplo a gente tem nos casos de microangiopatia trombótica eu não vou falar muito sobre essa situação da trombostopenia associada à droga só quero ressaltar uma dessas situações que talvez seja a mais frequente que é a trombostopenia associada ao uso da heparina e nessa situação o que acontece é a formação de um imunocomplexo da heparina com fator 4 plaquetário e este imunocomplexo promove a ativação plaquetária e o consumo plaquetário então essa é a situação de maior frequência do uso de drogas em relação à trombostopenia evidentemente não considerando aqui os agentes quimioterápicos os agentes citotóxicos existem inúmeras drogas descritas como terem relação com trombostopenia inúmeras eu não vou entrar no mérito de nenhuma delas mas aqui só classificando o tipo de drogas então agentes anti-infecciosos antagonistas de estamina que é interessante analgésicos imunossupressores ou quimioterápicos antitrombóticos aí por aí vai existe esse site aqui é um site que compila dados e informações de trombostopenia associada à droga e principalmente trombostopenia do ponto de vista específico de refratar idade não imune desconsiderando deixando de lado esse aspecto do uso de alguns tipos de drogas nós podemos começar por exemplo falando desses tipos como sequestro espleno esse gráfico demonstra a contagem plaquetária e o tamanho do baço então à esquerda nós temos uma contagem plaquetária que tem uma relação com o tamanho do baço mas não muito importante como comparado com o gráfico da direita no indivíduo com esplenomegalia onde o tamanho do baço é importante e a esplenomegalia também é inversamente proporcional ao tamanho desta esplenomegalia em relação à questão da trombostopenia desculpa voltando à trombostopenia do sequestro esplênico na verdade existem demonstrações de que essas plaquetas que ficam sequestradas no baço elas não são destruídas e portanto elas permanecem na circulação e isto não caracteriza a destruição dessas plaquetas mas basicamente o sequestro uma outra situação relacionada à trombostopenia ou à falência transfusional a refratariedade não imune é o número de transfusões e aqui basicamente como exemplo é o que costuma acontecer nos pacientes que são submetidos a transplante de célula tronco hematopoética que as primeiras transfusões têm um efeito da quimioterapia de condicionamento desses pacientes sobre o endotélio desses pacientes levando a alguns tipos de lesão do endotélio isso faz com que haja uma ativação de plaqueta e consumo talvez esse seja um mecanismo direto em relação à ação do transplante de célula tronco nesses pacientes que fazem trombostopenia ou que fazem refratariedade não imune associadas ao transplante e esse gráfico demonstra exatamente isso a queda de plaqueta em relação ao tempo então em relação ao número de transfusões essa queda é maior com as primeiras transfusões por conta ainda desse efeito mais evidente ou pelo menos maior dessa ação do condicionamento nesses pacientes agora o grande causador da trombostopenia sem dúvida nenhuma é a infecção é a infecção sistêmica é a sepse a gente sabe que a bactéria é capaz de ativar plaqueta porém o quanto isso é capaz de afetar a contagem plaquetária ainda é pouco claro e os mecanismos envolvidos na trombostopenia séptica são multifatoriais é multifatorial a trombostopenia séptica por exemplo alguns dos mecanismos como supressão medular destruição imune consumo nós vamos discutir adiante em relação a supressão medular esse conceito talvez não seja verdadeiro de que exista uma ação citotóxica da bactéria em relação ao ambiente medular ou a produção plaquetária isso fica demonstrado aqui ou pelo menos evidente que quando em pacientes em condições de sepse e com aumento e com síris e com aumento da produção de citoquinas essas citoquinas uma delas a interleucina 6 ela é trombogênica ou seja aqui está demonstrado que pacientes com sepse e com cirse eles apresentam um aumento da trombopoietina portanto o que demonstraria um efeito oposto ao efeito de supressão medular desses pacientes isso então sugere que o mecanismo de destruição medular não seja esse efeito citotóxico da bactéria mas talvez o efeito indireto de algum tipo de droga que está sendo usado nesses pacientes trombocitopênicos graves ou sépticos uma outra situação importante é assim talvez a questão imune nesses pacientes que tem trombocitopenia séptica esse é um estudo de pacientes trombocitopênicos graves em UTI e que 30% deles apresentavam anticorpos não específicos associados à plaqueta e um subgrupo deles apresentava alto anticorpo contra glicoproteína 2B3A ou glicoproteína 1B9 portanto isso sugere que exista um mecanismo imune importante nessa trombocitopenia no paciente com infecção sistêmica com sepsis agora a gente também sabe que a bactéria tem uma relação direta com o desenvolvimento da trombocitopenia e alguns mecanismos estão envolvidos nessa relação da bactéria com a trombocitopenia esta é uma figura que relaciona alguns desses possíveis mecanismos por exemplo mecanismos onde estão envolvidos produtos do metabolismo bacteriano ou ainda a bactéria levando a ativação de neutrófilo a produção de netes e o consumo de plaqueta ou a própria lesão do endotélio pela ativação plaquetária ou por alguma outra relação com a infecção com a sepsis levando também a uma ativação o aumento da apoptose diretamente por ação de bactéria e isto tudo pode ser relacionado em maior ou menor grau com essa situação de trombocitopenia e com a refratariedade também em relação à transfusão de plaqueta a gente sabe que existem receptores de reconhecimento de micro-organismos esses receptores são receptores transmembrana que são conhecidos como receptores TO ou receptores que reconhecem alguns agentes infecciosos e isto está bem demonstrado em relação à atividade do sistema imune inato esses receptores transmembrana reconhecem produtos de metabolismo de alguns agentes infecciosos como bactérias e isto foi demonstrado inicialmente com o estudo de drosófila e esses receptores participavam da defesa dessa drosófila contra a infecção fúrgica daí foram demonstrados receptores chamados toll-like mamíferos que também são receptores de produtos bacterianos e que tem um papel no sistema na imunidade inata esses receptores toll-like foram chamados de toll-like em mamíferos e são classificados por números aqui por exemplo esse TLR4 toll-like receptor número 4 ele está presente também em plaquetas não só em outras células mas também em plaquetas a gente sabe do papel da plaqueta na imunidade e eles são receptores para produtos de metabolismo de bactérias como por exemplo lipopolisacarides essa figura demonstra então essa eletroforese de proteínas demonstrando a presença desses receptores TLR4 em plaquetas portanto plaqueta expressa receptor receptor TLR4 essa interação então entre a plaqueta e a bactéria ela além de ser através desses produtos de metabolismo de bactéria ela também se dá de forma direta entre a bactéria e a plaqueta é importante ressaltar esse conceito que adesão e ativação de plaqueta podem ser processos independentes e podem ser mediados por diferentes componentes bacterianos e diferentes receptores plaquetários isso é importante porque existem algumas bactérias que tem fenótipos distintos fenótipos considerados fenótipos adesivos ou fenótipos ativadores ou ambos ou nenhum alguns exemplos disso são por exemplo bactérias que tem fenótipo adesivo que fazem colonização de válvula nos casos de endocardite por outro lado existem bactérias que tem fenótipos fenótipo ativador que faz que leva ao consumo e é isso sim esse conhecimento disso que faz o entendimento de que é multifatorial essa situação da trombostopenia na infecção e também da refratariedade plaquetária em pacientes com infecção severa a interação da bactéria além de ser por desculpa da bactéria com a plaqueta levando ativação como eu disse também pode se dar através da relação direta da bactéria com a plaqueta sem ser através de produtos bacterianos interagindo com a plaqueta isso pode se dar através de proteínas de superfície da bactéria diretamente com receptores da plaqueta aqui receptor de proteína 2B3A ou através de pontes por exemplo aqui como fibrinogênio ou nesse caso ainda com a fibronectina essas são ligações que levam a ativação rápida da plaqueta porém existem também relações de bactérias direto com a plaqueta que tem uma ativação mais lenta que não utiliza um receptor por exemplo como receptor de glicoproteína 2B3A mas usam o complemento para fazer essa relação e essa ligação e consequente ativação em consumo por exemplo como fração do complemento ou como complemento e como acontece essa relação então da bactéria com a plaqueta levando a trombocitopenia essa figura demonstra isso da seguinte forma a plaqueta tem receptor como eu disse anteriormente aqui caracterizado por esses TLR ou TOL-like receptors que interagem com produtos da bactéria como o lipopolisacaride isso então leva a uma reação de ativação dessa plaqueta finalizando com o consumo ou seja o que ocorre é um estímulo para ativação e consumo dessa plaqueta levando também ou favorecendo também a trombocitopenia vírus também tem essa capacidade de ativar a plaqueta e consumir plaqueta exemplo disso é o que acontece com o vírus da dengue essa figura demonstra que a plaqueta é na circulação essa plaqueta ela reconhece o vírus da dengue através desse receptor TLR como nós vimos com a bactéria isto leva então a ativação plaquetária ao consumo e favorece ou contribui para a hemorragia nos casos de infecção viral especificamente aqui por dentro uma outra situação que tem relação com o consumo plaquetário com a trombocitopenia são os chamados NETs o que são NETs são são armadilhas extracelulares de neutrófilo ou seja nós sabemos que o neutrófilo quando ativado ele degranula e ele libera produtos intracelulares alguns desses produtos são materiais de DNA e esses materiais esses materiais esse DNA ele forma essas redes aqui na figura do lado do lado esquerdo na figura A o neutrófilo inativo e aqui o neutrófilo ativo com a liberação de NETs e esses NETs envolvendo as bactérias como demonstrado aqui nas figuras A, B e C portanto o neutrófilo quando ativado ele produz esses NETs e as plaquetas também facilitam a formação de NET por uma interação com o próprio neutrófilo e se ligam a esses NETs portanto se ligando a esses NETs elas são ativadas então essa figura aqui mostra na figura A como as setas mostram uma rede e plaquetas agregadas a essa rede que são os NETs e essa figura de microscopia eletrônica mostra essa formação essa rede com plaquetas juntos e aqui nessa figura C essas plaquetas com filópodos que são marcadores de ativação plaquetária portanto os NETs também promovem a ativação plaquetária e o consumo plaquetário uma outra uma outra situação além dos NETs a plaqueta também pode interagir com estonas livres e essas essa interação com essas estonas também leva à agregação e ao consumo plaquetário então isto é mais uma mais uma favorecimento uma situação de favorecimento em relação à infecção e ativação desses neutrófilos e ativação plaquetária e consumo esse é um gráfico mostrando a relação da contagem plaquetária e o nível de estona em pacientes trombocitopênicos graves aqui no gráfico da esquerda em concentração baixa e concentração alta de estona quanto maior a concentração menor a contagem plaquetária e o gráfico da esquerda de forma em espelho mostra o aumento da diminuição plaquetária quanto maior a concentração de estona mais rápido maior a diminuição da contagem plaquetária ou seja desenvolvimento de trombocitopenia uma outra situação em relação à questão da trombocitopenia e a relação com bactéria é o favorecimento de apoptose em relação à infecção por alguns tipos de bactéria o que acontece é que essas bactérias levam à inibição de uma proteína ou de proteína anti-apoptótica causando trombocitopenia esse é o mecanismo de apoptose que acontece na célula normalmente existe um mecanismo um modelo extrínseco e um modelo intrínseco e esses dois modelos estão relacionados com a inibição ou não de proteínas anti-apoptóticas ou pro-apoptóticas então como proteínas anti-apoptóticas por exemplo BCL2 BCLXL muito conhecido pelo uso de inibidores de apoptose para tratar algumas doenças hematológicas mas isto também pode acontecer em relação à infecção bacteriana o que acontece e aqui só para demonstrar a relação de antagonistas de BCL2 e a relação com plaquetopenia isto é evidente na clínica como eu disse com o uso de alguns inibidores de BCL2 por exemplo venetoclax é clássico isso então vejam que em relação ao tempo o uso de antagonistas de BCL2 leva a uma queda na contagem plaquetária aqui demonstrado pelas barras transparentes então o uso de inibidores da apoptose sem dúvida favorece também a apoptose de plaquetas existem algumas bactérias que fazem isto degradam BCLXL como é a Xerichia coli a Xerichia coli tem a capacidade de degradar BCLXL como demonstrado aqui nessa figura isto favorece então a apoptose de plaqueta portanto plaqueta expressa BCLXL e a Xerichia coli degrada esse BCLXL e favorece então a apoptose plaquetária a contaminação por Xerichia coli uma outra situação importante que existe ainda em relação a infecção e a trombostopenia é a descialização o que que acontece as células a maioria das células do nosso organismo do nosso organismo possuem na sua superfície ácido ciálico e esse ácido ciálico ele é sensível a ação de algumas enzimas como a neuraminidase o que acontece na presença dessa neuraminidase esse ácido ciálico é removido e é exposto radical galactose esse radical galactose exposto ele é reconhecido pelos receptores chamados ashuel-morel que estão em macrófagos no fígado células de Kupfer portanto essas células que tem as processos sofrem esse processo de descialização elas são fagocitadas no fígado e existem algumas bactérias que produzem enzimas que destroem o ácido ciálico promovendo então essa fagocitose dessas células e plaqueta também tem ácido ciálico na sua superfície e algumas bactérias que produzem neuraminidase destrói esse ácido ciálico e favorece a fagocitose dessas células incluindo aí a plaqueta então do ponto de vista de tratamento o que a gente pode tentar fazer com esses pacientes que tem tromostopenia associadas a causas não imunes e portanto consideradas refratárias a transfusão de plaqueta por causas não imunes primeira coisa é excluir o consumo mediado por anticorpo é aquele gráfico aquele algoritmo que nós mostramos no início da aula onde a gente faz uma avaliação da imunização desses pacientes por anticorpos por antígenos HLA e a presença excluindo a presença de anticorpos HLA uma vez feito isso excluído a causa não imune a gente tem que tentar avaliar quais são as causas envolvidas nessas causas não imunes envolvidas nessa tromostopenia e tentar tratar algumas dessas causas ou tratar essas causas em relação a esplenomegalia essa sim é uma situação que pode ser pode ser tratada em relação a transfusão plaquetária e essa tabela mostra exatamente isso o grau de esplenomegalia desses pacientes grupo 1 grupo 2 e grupo 3 e o CCI pós-transfusional então vejam que nesses pacientes que tinham esplenomegalia quando se aumentou a dose de transfusão a dose plaquetária transfundida esse CCI foi melhorando em relação a aumento da dose de transfusão portanto do ponto de vista prático paciente com refratariedade plaquetária excluída causa imune obviamente excluídas outras causas mas na vigência de esplenomegalia a transfusão aumentada a dose de transfusão a dose de plaqueta aumentada pode ser efetiva no tratamento dessa refratariedade porém fora essa situação da esplenomegalia as outras situações basicamente relacionadas a sepsis são mais difíceis de você tentar tratar do ponto de vista específico transfusional a não ser que a causa seja tratada que a infecção seja resolvida mas existem alguns possíveis alvos pelo menos experimentais em relação ao tratamento dessa situação evidentemente que se a causa não for corrigida essa situação tende a permanecer uma dessas possibilidades é o uso de interleucina 11 já existe já existe já existe a aprovação de um desses produtos de interleucina 11 recombinante que é o pré-UV-Qin para usar trombostopenia associada à quimioterapia porém com efeitos adversos importantes mas isso também foi demonstrado em pacientes com sepsis o uso de interleucina 11 em relação a transfusão de plaqueta ou a trombostopenia e vejam que nesses dois grupos do controle tratados com interleucina 11 houve um aumento da contagem plaquetária ao longo do tempo portanto também poderia ser efetivo em relação a esse paciente com trombostopenia cética uma outra possibilidade é a utilização de trombopoietina esse é um gráfico que mostra o uso de trombopoietina em pacientes com sepsis e comparado ao grupo controle vejam que também no grupo controle no início houve um aumento da contagem plaquetária mas a partir do sexto dia houve diferença estatisticamente significante para o grupo que recebeu trombopoietina em relação ao aumento da contagem plaquetária uma outra possibilidade ainda do ponto de vista experimental é ligação alguma substância que se ligue ao receptor TLR4 inibindo ativação promovida por produtos de metabolismo de bactéria como hipopolisacarídeo então isso levaria a uma inibição da ativação plaquetária e consequentemente uma diminuição ou uma inibição do consumo plaquetário uma outra possibilidade e aqui por mais que possa parecer paradoxal é o uso de antiagregante plaquetário pacientes sépticos graves com trombocitopenia tem sido tratados com antiagregante plaquetário com melhor evolução clínica desses pacientes esse gráfico mostra exatamente isso o uso de modelo animal de antiagregante plaquetário na vigência do estímulo do lipopolisacaríde para ativação plaquetária e os animais tratados com antiagregante plaquetário tiveram um aumento da contagem plaquetária a despeito da presença do lipopolisacaríde essa é uma figura que parece bem poluída mas ela mostra ela simplesmente exemplifica as maneiras de ativação e consumo plaquetário então uma das maneiras importantes de ativação plaquetária é através da ativação por ADP e a partir daí o uso de inibidores de receptores de ativação por ADP favoreceriam então uma diminuição dessa ativação dessa ativação e uma diminuição do consumo plaquetário ainda antagonistas de glicoproteína 2B3A que agiriam na ligação da glicoproteína 2B3A ao fibrinogênio e ativação da plaqueta através desses receptores de glicoproteína 2B3A de plaqueta então um antagonista da glicoproteína 2B3A por exemplo uso de anticorpo monoclonal como antagonista de glicoproteína 2B3A talvez tivesse uma inibição e aqui sim da agregação plaquetária e diminuindo consequentemente a trombostopenia desses pacientes esse é um outro uso que talvez seja mais fácil de ser feito que é a utilização de agentes que inibem ou que impedem a descialização e aqui o Celtamivir o Tamiflu que é usado para infecção por o vírus da influência e a gente sabe que o vírus da influência infecta a célula a partir da produção de uma enzima que destrói o ácido ciálico portanto uma neuraminidase e aí ele infecta a célula a partir disso portanto essas drogas como o Tamiflu que agem inibindo a produção dessa neuraminidase no tratamento da influência também teria algum grau de efeito no paciente que tivesse infecção principalmente por bactéria que produz neuraminidase bom para finalizar então eu acho que eu cheguei no tempo próximo aqui de uma hora em relação ao uso de transfusões repetidas do ponto de vista prático em pacientes com refratariedade não em uso não existe comprovação de efetividade aumentar a transfusão fazer transfusão repetida se nós não tratarmos a causa a trombostopenia vai permanecer e isto vale também para a plaqueta transfundida além do que aumenta o risco de sobrecarga circulatória em algumas situações como na prática a tentativa de aumentar a frequência de transfusão isso pode levar a um aumento do risco de sobrecarga circulatória e além de contribuir para a diminuição dos estoques de um produto que é finito e que sem dúvida nenhuma não deve ser desperdiçado portanto não existe estratégia de seleção de produto que interfira com mecanismos que reduzem a meia vida de plaqueta na circulação em relação a refratariedade de causas não imune basicamente por infecção e para concluir a refratariedade transfusional plaquetária por fator clínico ou fatores clínicos associados a doenças críticas e aqui infecção sepsi é frequentemente inevitável e imodificado bom imodificado eu acho que eu termino aqui a minha apresentação no tempo e estou à disposição para qualquer pergunta ou comentário que aula linda Tante muito obrigada obrigado você como eu disse no começo essa aula aqui é você que tem que fazer os comentários para a gente aprender mais muito linda muito linda muito obrigada abordando umas coisas que a gente não tinha ideia é muito muito boa deixa eu te perguntar umas coisas Dante quando você fala quando você mostra o estudo que o mecanismo imune não está relacionado e a despeito disso as multíparas são um grupo de risco para essa refratariedade a minha pergunta é será que eu não consigo acessar essa interação essa imunização então o teste para definir que ela é imune não é sensível o suficiente por isso que na verdade eu vou fazer o teste se eu entendi a sua pergunta é se o teste não detectaria isso isso eu não sei te responder eu não sou a pessoa de bancada eu acho que a Elize do nosso grupo é uma pessoa que mexe bastante com isso talvez o Bordin possa ajudar mas eu acredito que talvez possa ser mas só para fazer uma relação e não é incomum a gente ter associação de duas causas de causa imune e de causa não imune então essas pacientes que são pacientes de maior risco talvez se tivesse uma maneira de mais sensível identificar isso pudesse acontecer talvez o Bordin possa ajudar bom dia pessoal o Dante parabéns muito boa aula tem alguns pontos aí que eu acho que a gente a gente devia colocar com ênfase você já colocou o primeiro a gente até alguns anos atrás a gente publicou uma carta numa revista internacional cujo título foi esse aloimunização e refratariedade não são sinônimos então na verdade acho que a primeira mensagem da sua aula que é a mais importante é essa você pode ter refratariedade como você bem demonstrou flaquear transfusão de plaquetas sem ter aloimunização por todas essas causas que você expôs aí com muito cuidado então e claro que é muito mais frequente você ter pacientes refratários de causas não imunes do que imunes mas considerando dentro das imunes com a pergunta da Deise evidentemente vários estudos mostraram que a aloimunização por anti-HLA é a mais frequente e uma parcela menor dos pacientes são refratários devido a imunes a anticorpos contra antígenos plaquetários específicos os chamados HPAs dentro das gestantes desde a gente fez estudos de investigação por causa do tralho nas gestantes com uma gestação anterior a taxa de presença de anticorpos anti-HLA detectados por ELISA foi da ordem de 15% enquanto que gestantes com duas ou mais gestações isso chegou a mais de 30% então teoricamente se uma gestante tivesse plaquetopênica por qualquer causa que necessitasse de transfusão a transfusão de plaquetas HLA compatível sem dúvida seria uma alternativa boa e isso acontece às vezes dando nos pacientes que necessitasse de que necessitasse